Música Hoje para mim aviação é tudo, não consigo viver sem, exige muita dedicação, dedicação pessoal, muito esforço e também muito estudo, é um estudo contínuo. É viciante, eu por exemplo, nunca pensei nisso antes, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesta área, a fazer, a exercer a profissão, agora já não consigo fazer outra coisa, é um bocadinho viciante. É uma profissão que encanta, na primeira oportunidade que tive, não o desperdicei. A aviação civil sempre foi para Cabo Verde, após a independência, um elemento importante para o seu desenvolvimento. Viver entre o céu e a terra, um desafio constante para quem escolheu fazer parte do mundo da aviação civil. Uma experiência que é única em cada voo, rápido, cómodo e seguro. O avião tornou-se hoje num dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. Mas a utilização deste importante meio de transporte implica não só a construção de estruturas muito específicas, mas também o investimento em várias áreas-chave. E se para muitos viajar de avião é apenas uma alternativa mais prática, os profissionais desta área mostram que voar implica muito mais. Legenda Adriana Zanotto